Eu sou Lúcia Mariano da Rocha Cila, eu sou médica hematologista e coordenadora do Programa de Transplante de Células Tronco-Hematopoéticas ou Medula Óssea no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E sou coordenadora também do Centro de Referência para Portadores de Anemia Transforma do mesmo hospital. E a senhora tem algum cargo na sociedade ou está na Câmara? Sim, eu sou parte da Câmara Técnica que assessora o Sistema Nacional do Transplante em Brasília. Eu sou membro permanente da Câmara Técnica. Enfim, sou representante da Sociedade Brasileira de Hematologia no Sul, no país. Sou professora, professora da graduação de Medicina, da pós-graduação. Sou coordenadora de um Centro de Tecnologia Celular do Brasil, que é para tratamento de várias doenças com células tronco. Qual é a discussão que vocês estão trazendo para esse simpósio de doenças falciformes sobre transplante? Nós temos, o nosso objetivo aqui, na verdade, nós temos dois objetivos aqui. O primeiro é começar, aliás, continuar a esclarecer a comunidade, não só de pacientes, mas também os médicos e a comunidade multidisciplinar, que trata o paciente portador de anemia fosforum, nós queremos esclarecer as questões relacionadas ao transplante. Por que sim, por que não, qual é o risco, etc. Esse é um fato. E o segundo, o nosso segundo objetivo é trazer à comunidade que a Câmara Técnica, que assessora o Sistema Nacional do Transplante, é, por unanimidade, a favor da inclusão do transplante medula óssea para o tratamento de portadores de anemia fosforum, no primeiro momento, de menores de 16 anos. Então, nós gostaríamos, por lidarmos com o paciente com anemia fosforum, desde sempre, e perceber as suas afluções e as suas necessidades, nós estamos também pedindo à sociedade civil, ao controle social, que nos apoie nessa nossa posição a favor do transplante medula. Quais foram os avanços nos últimos anos e quais as perspectivas para os próximos anos, doutora, nessa área, com doença fosforum? Com doença fosforum. Bom, se avançou muito com o diagnóstico precoce, o teste do pezinho, se avançou muito com a hidroxureia. No entanto, nós sabemos que ainda no Brasil, a política de assistência está muito falha. Então, nós estamos falando de uma população de pacientes que, na verdade, a sua maioria não é atendida como deveria. Então, nós temos aqui duas questões. Aquele indivíduo que vai bem com o tratamento de hidroxureia, ele não deve ir com o transplante de hidroxureia. Aquele que fica muito bem, só que ele tem que ser bem atendido. O que é ser bem atendido? Ele tem que ser diagnosticado precoce, ele tem que saber aonde ele vai se tiver alguma crise, ele tem que ser reconhecido quando ele entra na emergência ou quando ele vai no posto de saúde, que ele é um portador de anemia fosforum e tem, portanto, necessidades especiais. Prioridades. Prioridades. Então, assim, para mim, a questão não é... O transplante de medula óssea com certeza não vai resolver o problema. O transplante de medula óssea vai resolver o problema de pacientes muito graves. No entanto, a maioria dos pacientes está sujeita a definições de políticas efetivas em cada estado. Que isso é uma coisa que não se tem. Agora, qual o volume de pessoas que já foram beneficiadas com o transplante e na doença fosfora? Aqui no Brasil são um total de 15 pacientes. Desde quantas? Desde... Se não me engano, o mais antigo, a maioria foi transplantada lá em Ribeirão, mas o antigo tem 12 anos de transplante. Então, é muito pequena a nossa experiência e é também por isso que a gente quer que autorizem o transplante para que a gente possa atender aqueles indivíduos que têm indicação, para que nós possamos crescer na nossa experiência, tá? Além de crescer na experiência, para que nós possamos... Porque esses centros são centros de projeção internacional. Então, para que nós possamos acrescentar a experiência mundial à experiência brasileira. Então, é importante que se cresça na experiência do transplante. Por quê? Porque os resultados preliminares são excelentes. Então, quem sabe? E quais são nossas referências internacionais, mundiais? Em que que o Brasil se baseia para incluir a pessoa com doença fosfora no transplante? Eu acho que eu não entendi bem a tua pergunta. Quero saber qual é hoje o centro mundial que já faz há um bom tempo o transplante para pessoas com doença fosfora. É, na França. O grupo de hospitais na França, porque a França foi colonizadora da África Argélia, tem uma série de países e existem muitos imigrantes africanos na França. Então, existe um contingente grande de população negra na França e eles são, digamos assim, o país com a maior experiência em transplante com anemia fosfora. No entanto, o líder do transplante, a pessoa que vem apresentando esses resultados no mundo, é um brasileiro. E é um brasileiro que nos assessora aqui no Brasil. Então, nós temos, digamos assim, somos apadrinhados, não só apadrinhados, como também na área de transplante medula óssea como um todo. E aí, eu estou falando em anemia fosfora, eu estou falando em transplante medula óssea para doença maligna. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua competência. Então, nós nos sentimos aptos a evoluir nisto. E por que ainda há, doutora, tanta resistência para incluir essa categoria de pacientes crônicos com essa doença hereditária? Porque a maior experiência mundial em transplante é transplante para câncer. E neste cenário, a mortalidade é alta. A morbidade é maior ainda. Então, para você ter uma ideia, pacientes que recebem transplante de irmãos dentro da área do câncer, quase 80% tem algum grau de doença de um cheiro com a transpedeiro. O transplante é um procedimento muito agressivo. É isto que a gente tem o cuidado, digamos assim, mesmo a própria... Primeiro, nós temos a experiência em câncer. Nós não temos a experiência em anemia fosfora. Ou melhor, a experiência mundial em anemia fosfora é muito pequena. É realmente mínima. Então, menor que 1% dos seus plantes foi anemia fosfora. Então, nós precisamos... Nós temos cautela. Nós temos que ver e com calma. Não podemos causar a essa população mais malefícios ainda. Entende? Porque é um tratamento... Só para você ter uma ideia, neste exato momento eu tenho uma paciente que está internada no hospital, que é portadora de câncer, né? E que os efeitos quarsenais estão sendo tenebrosos. Tenebrosos. Então, é muito complicado, entende? Nós não queremos, e é isso, por isso que andamos pelo país, nós não queremos impedir o paciente com anemia fosfora de ter acesso. Mas nós queremos que ele não corra riscos desnecessários. Lúcia, qual é o custo hoje desse tratamento? Olha... Para o SUS, né? O custo para o SUS... Na verdade, o SUS paga para o transplante relacionado a algo em torno de 70 mil reais. Está defasada a tabela, tá? Mas, se você somar todos os pacientes, tá? Tem aqueles que vão muito bem e que gastam menos, tem aqueles que vão muito mais. Então, acaba... Digamos, não fica empatado. A gente investe muito mais. Mas, também não é uma coisa tão dramática. No entanto, com relação... Eu acho que há uma dúvida, e eu acho que com razão, da comunidade portadora. Será que esse tratamento tão caro não é por isso que as pessoas não estão fazendo? Eu acho que é, digamos assim, é lógico esse pensamento. Mas eu não acho que seja isso. Quer dizer, eu espero que seja isso. Pelo menos a comunidade hematológica, que é a comunidade, digamos assim, que veio oferecendo uma certa resistência. Se você perguntar... O primeiro... O transplante realizado no nosso companheiro, que é o Arauto, lá pela doutora Adelinda Simões, ela... Ele passou um ano pedindo pela transplante. Ele passou um ano dizendo que assinaria, que faria, que... E ela dizia não. Por quê? Porque a gente vê o paciente sofrendo com transplante. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Boa sorte. Muito prazer. Obrigada.